A Associação da Praça Olívio Amorim se manifestou oficialmente sobre a determinação que impede a Polícia Militar de Santa Catarina de fazer abordagens dentro do restaurante popular. Um verdadeiro absurdo. Filipe Kroosch vai trazer mais informações ao vivo. Está lá no restaurante. Oi, Filipe. Isso mesmo, viu, Polito. Essa associação reúne moradores e comerciantes da região central aqui de Florianópolis e eles se manifestaram contrários, lamentando essa decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que atendeu um pedido da Defensoria Pública da União que entrou com um habeas corpus, nem petrou esse habeas corpus coletivo e esse habeas corpus, inclusive, solicitando que as abordagens não acontecessem mais aqui dentro do restaurante popular nem por parte da Polícia Militar, nem por parte da Guarda Municipal. Essas abordagens, elas não poderiam mais ser realizadas somente se for algo de flagrante, alguma situação de flagrante, de denúncia ou com uma ordem judicial. A associação disse que isso enfraquece a segurança na região central. Eles, inclusive, nessa nota, relembraram aquela operação que foi realizada no início desse ano onde 19 armas brancas foram apreendidas aqui com pessoas que estavam frequentando o restaurante popular entre facas, estoques, objetos pontiagudos que poderiam ser usados para praticar algum crime e também disseram que solicitam ao Poder Judiciário que tem uma sensibilidade para rever essa decisão para garantir a segurança de todos que frequentam o restaurante popular e também a segurança aqui nas redondezas. Isso porque, segundo a própria associação, muitas pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar que conseguiam ter uma alimentação de qualidade por um preço acessível aqui no restaurante deixaram de frequentar por medo. Bem, a nossa equipe procurou a Prefeitura de Florianópolis para solicitar informações sobre isso e o que eles disseram é o seguinte, que realmente, por enquanto, essa situação vai ser dessa forma, eles não vão poder realizar essas abordagens de rotina. Mesmo assim, a Prefeitura disse que a Justiça tem conhecimento sobre as decisões que eles tomam referente a pessoas que causam desordem aqui no restaurante ou que descumprem alguma regra. Essas pessoas, inclusive, podem ser impedidas de frequentar o restaurante se causarem alguma desordem, se descumprirem o que ficou determinado dentro aqui do restaurante popular. Bem, a gente lembra que essa decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça por conta dessa solicitação da Defensoria Pública da União e, por enquanto, deve ser seguido assim. É claro que várias pessoas têm se manifestado contrárias, né, Polito? E é claro que a gente vai continuar acompanhando de perto toda essa situação. Volto ao estúdio com você. Obrigado, Felipe. Em qualquer lugar do planeta, a democracia é a vontade da maioria eleita, a maioria que está no poder, que está no comando e que toma as decisões. A maioria quer que a polícia haja. Se existe uma minoria ruidosa que está causando problemas, ela deve, então, entrar no debate para que mostre quais são os argumentos que levem a tais decisões. Agora, uma canetada, simplesmente, que altera completamente a segurança de uma região é completamente fora da curva. Não à toa, os moradores, com toda razão, questionam e exigem que seja revista essa decisão baseada no bom senso, já que toda a região da Maru Ramos foi completamente modificada e alterada justamente por conta da movimentação de moradores de rua que estão sendo atraídos pelo restaurante, que presta um serviço importante, que tem sido muito valioso, né? Nessa contenção também ruidosa, que está alinhada à insegurança da região, que tem, sim, levado muito alimento importante a pessoas que não têm o que comer, mas que, em todo caso, também serve de abrigo a marginais. Não fosse verdade, a polícia não teria prendido em uma única movimentação quase 20 objetos que poderiam ser utilizados para matar outra pessoa ou para cometer crimes de pequeno delito. O que a PM viu nos últimos tempos? Um acréscimo no número de ações de furto e roubo na região da Maru Ramos, justamente onde está o restaurante popular. Nós estamos lidando com fatos. Agora, é absurdo ver que uma decisão como essa vai contra a segurança das pessoas em benefício de uma minoria de moradores de rua que vira e mexe e causam problemas na nossa cidade. Vamos ver o que vai acontecer, porque essa coisa aí é um sobe e desce, parece uma montanha russa.